Música 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 Mão pra cima e barulho, quem gostou mais da rima do estudante Confirmado Mão pra cima e barulho, estudante Mão pra cima e barulho, bonifolk Mão pra cima e barulho, terceiro round Um minuto meio Um minuto meio, um minuto meio faroíba, faroíba Sobrevivência de aborto, eu vou te falar Você nasceu na praça, quem te preocupa me pra demorar Aí parceiro, você não vai me assustinar Tu pode responder que eu vou te contra-atacar Aí meu mano, hoje tu caes, nasceu, eu vou morrendo Da boa de segurança que é teu pai Não adianta, eu sou seu Jorge hoje, enfiou a lança na tua garota Parceiro, mas eu não sinto medo Ele nasceu na parada, dei na farm, dia morrendo Aí com parte hip-hop eu tenho zelo Vou caindo pela vida e tá com dois de cutubê Aí tu vai do olho, bichar é seco Mão adiantou a pílula e também comprou na pacheco Meu mano é o seguinte, o bagulho é muito doido Aí parceiro, você não concretizou Faziu nascer, tua mãe não cheirou pó No dia do teu quarto, ela te olhou pra uma garrafa de loló Garrafa de loló O bagulho é muito doido, é se liga, menor E é um brilho com champanhe, pior que o último xereque que tu viu Porra, foi vinte da papai Atenção, Célia Regina, seu Neto Victor, te espera aqui do lado do som Aqui na grade aqui, pra chegar pra cá Célia Regina, seu Neto Victor, te espera aqui na grade do lado do som Vem inverteram esses papéis, né? Agora é o... O primeiro finalista da noite vai sair daqui E no terceiro round, o primeiro voto do jurado Nizinho vai para 1 a 0 para ele pôr Platéia, platéia, platéia O finalista do bagulho Vamos pra cima e muito barulho, quem gostou mais da rima do Cristal e do Goury Punk? Jafim, confere pra mim Para o Goury Punk? Para o Goury MC Estudante? O voto do Goury MC Estudante está 1 a 1 1 a 1 Como foi que você fez o round? Não tem 4 rounds Calma, já ouvi, já ouvi, calma Vamos decidir o final aqui que é o mais importante O Padreia pode esperar 2 minutinhos ali rapidinho Voto de LG Voto de LG Mar dinâmico Fala que eu vou conduzindo Entendi, então o voto de LG vai para... Por enquanto está na final do Rio do Tanque Queria avisar o amigo...